O Mundo dos Micro-Organismos Já imaginaram como seria se pudéssemos ver o Micromundo? Um mundo dos micro-organismos? Apesar dele ser invisível aos nossos olhos, a verdade é que, sem ele, o nosso mundo, tal como o conhecemos, seria impossível. Nesse Micromundo, vivem as bactérias, os vírus, os protozoários e algumas algas e flores. Sou a forma de vida mais antiga que existe. Se imaginássemos que a Terra existe há um dia, os micro-organismos apareciam às 5 da manhã, os dinossauros, às 10 da noite e nós, humanos, apenas alguns segundos antes da meia-noite. Como podem ver, são mesmo muito antigos. Podemos encontrá-los por toda a parte, nos lugares mais quentes e mais frios do nosso planeta. Na comida que comemos, no ar que respiramos, na água que bebemos, no chão por onde caminhamos e também dentro de nós. Sabiam que, sem estes organismos, nós, os animais ou as plantas não poderíamos sobreviver? Eles produzem mais de metade do oxigênio do que necessitamos para respirar, digeram os alimentos que comemos e protegem-nos contra outros micro-organismos que poderiam ser nocivos para nós. Sim, porque há micro-organismos bons e maus, mas não se preocupem, a maioria são bons. Se conseguíssemos ver este Micromundo em cada uma das nossas mãos, veríamos mais de 7 bilhões de micro-organismos, mais do que o número de pessoas que existem na Terra. E aí 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 E aí